Eu devo, mas não nego. Eis aqui o meu vídeo de experiência de compra com a Tectoy. Vão ser dois em um, então vamos nessa. Oi, eu sou Isaac. Seja bem-vindo ao Be My Frag, onde o gameplay é inteligente. Meu canalzinho aqui no YouTube. Bom, eu tô devendo esse vídeo faz bastante tempo, porque eu participei da pré-venda do Mega Drive. Nessa nova versão e não fiz o vídeo da experiência de compra. Fiquei devendo. E agora eu participei de outra pré-venda, que foi a pré-venda do cartucho da Toma da Mônica na Terra dos Monstros. Então eu vou fazer aqui, botar tudo junto. Então, o legal que eu achei dessa pré-venda é que a Tectoy não tentou escamotear a pré-venda como crowdfunding. Botou a pré-venda e a pré-venda. O pessoal ia lá, comprava e recebia o produto. Nada de ficar escamoteando, tentando inventar não sei o que, benefício, crowdfunding. Crowdfunding é pra outra coisa. Pré-venda e pré-venda. E foi o que eles fizeram. Bom, foi tudo ótimo, né? A compra aconteceu tranquilamente. Recebi os produtos na minha casa certinho. O que eu gostaria de comentar sobre a minha experiência de compra na Tectoy, o que mais me marcou foi o pós-venda. No pós-venda, eu tive um problema com o Mega Drive que, bom, quem fazia a pré-venda num certo período de tempo tinha como opção colocar um nome no console. Eu botei um certo nome e por algum problema de comunicação na época, o meu nome não servia. Era muito grande. Aí o pessoal da Tectoy entrou em contato comigo, explicou a situação que eles tinham errado na comunicação. Isso é bem raro. Foi muito legal e eu gostei bastante disso. Então, explicaram a situação toda. Escolhi uma nova frase e o console foi enviado e chegou. E tá esse aqui. Eu só não vou mostrar dentro porque eu não abri e nem pretendo. Ele vai ficar lacrado. A única diferença que eu senti muito nisso aqui é que na época, na minha época de infância, essa caixa era bem pesada, cara. E isso aqui tá muito leve. É tecnologia, né? Eu vi uns unboxing que é realmente diferente. Como eles, enfim, embalam, não tem mais isopor. Na minha época era isopor, né? Então ficava aquela coisa mais pesada e tal. E tá aqui o cartucho da Mônica na Terra dos Dragões. Eu já até botei uma capinha de plástico pra proteger. Também não vai ser aberta. Vai ficar aí alguns anos nessa condição. Também tive um problema na questão desses cartuchos. porque o Correios, sempre o Correios, colocou lá como entregue, só que não tinha entregado porcaria nenhuma. Aí eu entrei em contato com eles. Foram super rápidos, super solícitos aos meus e-mails, né? É muito fácil entrar em contato com eles, atendimento rápido e a resposta também muito rápida. Então, o problema não se desenvolveu porque o Correios deu aquele migué, né? Falou que entregou pra não perder o prazo. E depois, milagrosamente, depois que a Tectoy entrou com uma reclamação nos Correios, o negócio milagrosamente apareceu em casa, né? Entregaram, correram pra entregar. Mas, é isso. Eu deixo aqui a minha recomendação. Se você tem interesse em comprar alguma coisa da Tectoy, faça porque eles são muito bons, né? O atendimento deles é muito legal. E se você já conhece, né? Provavelmente você já conhece, se você tá aqui procurando algum respaldo pra você poder comprar com mais tranquilidade, fique tranquilo porque se você tiver algum problema, como eu tive, eles vão ser bastante empenhados em tentar resolver. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, aquele jabazinho chato de sempre, mas é muito importante. Deixa aí que é muito importante aqui pra mim saber que vocês estão curtindo aí o conteúdo. Falou? Ah, e assina o canal. Assina o canal pra dar uma moral aí também. Falou? É isso. Eu vejo você na próxima e be my frag.